Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Uma doença silenciosa que, se não diagnosticada, pode levar à morte. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 20% da população apresenta o colesterol LDL, mais conhecido como colesterol ruim, elevado. É o caso do Cícero, que por acaso descobriu que o nível de gordura no sangue estava acima do ideal. Eu fui no médico e ela me passou uma lista de exames para fazer, para fazer um check-up. E nesse check-up tinha um exame de sangue. E nisso, através do exame de sangue, descobriu que eu tinha um colesterol um pouco elevado. Placas de gordura alojadas na corrente sanguínea que impedem a livre passagem do sangue para o coração e outros órgãos. O colesterol alto é um dos principais fatores de risco para as chamadas doenças cardiovasculares. E a má alimentação pode contribuir com isso. Eu casei com uma salgadeira, então eu amo salgado. Eu comia muito salgado, coxinha, pastel, fritura, hambúrguer, bacon, sou fã de bacon. Então eu acho que manteiga também, eu exagero na manteiga. Minha esposa sempre falava, olha você com muita manteiga, eu não dava ouvido. E infelizmente essas coisas também, elas aumentam o nível do colesterol. Outro fator que pode aumentar o nível do colesterol ruim é a hereditariedade. Diogo possui uma alimentação balanceada e pratica esportes regularmente. Mesmo assim, tem colesterol alto. Com cerca de 18, 19 anos, em alguns exames de sangue de rotina que eu ia fazer, eu descobri que eu tinha então colesterol acima do recomendável e passei a controlar. E descobri que era via hereditário, porque minha mãe tinha colesterol alto e a família dela toda. A partir disso eu comecei a acompanhar para saber, mesmo eu magro e fazendo exercício físico, se isso poderia subir ou não. Apesar de séria e ainda não ter cura, a doença possui tratamento. Cícero e Diogo devem tomar diariamente um comprimido que ajuda a abaixar o nível de colesterol. Isso aliado à prática de esportes e a uma dieta rica em frutas, verduras e legumes. E não necessariamente seu corpo vai te avisar que você tem colesterol alto. Então eu nunca saberia pelo meu corpo simplesmente. Obviamente que eu tomo remédio há um tempo, então pode ser que eu já inibie esse problema. Mas muita gente, o fato de ter colesterol alto já tem a consequência do colesterol alto de imediato e muitas vezes é irreversível. Não somente a morte, mas alguma perda que ele pode ter na sua saúde em razão de não ter controlado. Então ele não tem sintoma, então a pessoa nunca vai sentir alguma coisa por causa do colesterol. Então eu recomendo que as pessoas façam um exame para saber como é que está o nível do colesterol. É tanto baixo ou alto, é preocupante. A pessoa tem que andar com ele no normal. Então é importante fazer esse exame para poder saber. Que beleza! Interessante! E para falar mais sobre o assunto, eu recebo a endocrinologista Cristiane Vasconcelos. Muito bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda! Obrigada! A gente estava batendo um papo aqui enquanto a matéria passava, já começando a tirar as dúvidas. Começa falando para a gente, Cristiane, doutora Cristiane, qual que é o colesterol bom, o ruim? Como que funciona esse esquema, eles conviverem juntos e a gente ter uma saúde bacana? O colesterol alto é a gordura no sangue que está aumentada, né? E isso vai levar às doenças cardiovasculares, que isso é a nossa maior preocupação. O colesterol, ele não se dilui no líquido, porque ele é uma gordura. Então, para ele ser transportado, ele tem duas moléculas que são as mais conhecidas, que são o LDL e o HDL. O LDL, ele leva o colesterol do sangue para o fígado e o HDL contrário. Aliás, o HDL do sangue para o fígado e o LDL do fígado para o sangue. Então, por que o colesterol, o HDL é bom? Porque ele tira do sangue o colesterol. Ele tira do sangue a gordura e o LDL faz o contrário. Então, essa que é a diferença entre os dois. Então, LDL é o ruim, HDL é o bom. Sérgio, você me perdoa, porque eu já fui fazendo perguntas. Pois é, bom dia, doutor Vicente. Uma bênção tê-la aqui conosco. Agora, sobre essa questão aí, o que a alimentação pode favorecer e de que forma ela favorece esse equilíbrio aí desses dois, HDL e LDL? A gordura que vem do alimento, ela acaba contribuindo para subir os níveis de colesterol no sangue. Então, em 30% dos casos do colesterol que está circulando, ele vem da alimentação. Então, uma alimentação rica em fritura, embutido, salame, salsicha, os derivados do leite, do leite gordo, né? O leite integral, os queijos muito amarelos, eles vão fazer com que esses níveis de colesterol subam no sangue. Porém, a gente também tem a produção pelo próprio organismo. O próprio fígado, ele produz um pouco de colesterol. E isso faz com que algumas pessoas tenham a questão genética, o problema do colesterol por questões genéticas. Então, isso faz com que o equilíbrio entre isso é o mais importante. Então, ingerir pouco e ter um metabolismo bom daquela gordura, tanto a que é produzida quanto a que é ingerida. Entendi. Eu queria perguntar, a mãe, durante a gravidez, a má alimentação da mamãe pode afetar, pode fazer com que o bebê, ele nasça com problemas aí na questão do colesterol? Sim. Uma mãe que ganha muito peso durante a gravidez, ela vai influenciar a vida adulta dessa criança. Olha... Com relação a colesterol, com relação a açúcar, então, também o diabetes, né? Então, por isso é tão importante que a mãe controle a alimentação na gravidez, para que isso não repercuta na vida adulta daquela pessoa. Às vezes, quando criança, não vai sentir, mas adulto como adulto. Olha... Agora, no caso da prevalência do colesterol alto em crianças, isso se deve mais a quê? Em níveis proporcionais. A hereditariedade ou a alimentação mesmo? Na criança, é mais comum que isso venha de questões hereditárias, porque a criança, ela tem um metabolismo muito rápido, ela gasta muita energia, ao contrário do adulto, que é muito mais sedentário, se alimenta pior. Porém, hoje em dia, com a mudança dos hábitos, as mães não ficam em casa, a criança come, faz refeições na rua com mais frequência do que fazia antigamente. Então, isso tem feito com que o aumento do colesterol nas crianças, por motivos alimentares, tenha aumentado. Tenha aumentado. Então, isso aí, essa escala está subindo. Sim. É um grande desafio, né? E aí, qual que seria a dica que você dá para quem está assistindo agora? É... hábito alimentar, atividade física. O que ajuda a gente a manter o colesterol bacana? É, manter um nível de atividade física, pelo menos 40 minutos todos os dias, que seja uma caminhada, que seja uma natação. Eu brinco que tem que ser o que você gostar, para você conseguir manter aquele hábito. A alimentação tem que ser uma alimentação controlada, com bastante fruta, bastante fibra, porque a fibra diminui o tempo com que aquela gordura vai ser absorvida. Então, isso vai retardar o tempo de aumento do colesterol no sangue, aumentar também a ingestão de proteínas e outras fontes de nutrientes que não sejam os alimentos ricos em gordura. Agora, doutora Cristiane, ali na nossa matéria, que foi feita ali pela Vanessa Anísio, muito boa matéria, parabéns para a Vanessa. Mas, foram dois cases apresentados ali, os dois, onde aqueles dois homens, eles tomam medicamento. Uma vez que você toma medicamento, é para sempre ou chega o momento que é curado e você já não precisa mais do medicamento? A cura não é alcançada, como a Carol falou no intervalo, só se for um milagre. Ô Deus, dá um milagre. O que acontece... Quando chega ao ponto de usar medicamento, é isso? Ou se não chegar ao ponto de usar medicamento, a pessoa pode até, com atividade física e alimentação, pode resolver. Hoje em dia, cada vez mais, tem se instituído o uso da medicação. A medicação, principalmente para aquele paciente que é diabético ou tem outras doenças, mas, independente do quanto ele abaixa o colesterol, ele reduz a mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, reduz a mortalidade por infarto, AVC e outras doenças desse tipo. Então, a gente age preventivamente, profilaticamente. Então, a gente quer garantir a qualidade de vida daquele paciente no futuro. Então, a gente institui a medicação o quanto antes. Então, aí ele vai, uma vez tomou, ele vai fazendo esse controle aí? Provavelmente vai usar a vida toda. E, normalmente, mais homens ou mulheres estão sendo acometidos por essa enfermidade? O nível de mulheres está aumentando a cada vez. Mas, os homens são mais afetados, principalmente porque eles têm a famosa gordura ruim, que é aquela gordura visceral, que é a barriga. A abdominal. A Samanta. Samanta de gordura que fica aqui assim, né, doutora Cristiana? Isso mesmo. Mas, aí, as mulheres, por quê? Por causa do peso também ou da vida... Essa rotina, né, das mulheres? A vida sedentária. Porque o infarto está crescendo muito bem nas mulheres e em uma idade bem mais baixa. Isso é um fato mesmo. Agora, doutora Cristiana, quando a gente ouviu a Vanessa lhe falar na matéria, ela disse que o colesterol alto é uma doença silenciosa. Às vezes, o cidadão é magrinho, ele pode estar com colesterol alto, porque, às vezes, o corpo não indica isso. Então, são só os exames mesmo de rotina, aquela periodicidade de consultar um médico, fazer o seu check-up anual, é o desejável? É, todo mundo tem, principalmente a partir dos 40 anos, que sempre fazer um check-up e verificar como é que estão os níveis de colesterol, porque a gente não sente. Na hora que descobre, eles já estão altos ou, então, às vezes, já tem uma placa na artéria, que é como se fosse um quebra-molazinho na passagem do sangue, que isso que é o que vai levar ao infarto ou ao AVC. Então, quanto antes começar a investigação e o acompanhamento e as mudanças de hábito, melhor vai ser para esse paciente. E quais são, fala pra gente, as consequências de quem não cuida, porque, infelizmente, tem gente que não gosta de cuidar, não, né? Eu acho que, às vezes, os homens ainda têm mais dificuldade de ir ao médico do que as mulheres. Fala pra gente o que isso pode trazer posteriormente, acarretar aí, né? Então, vamos imaginar a artéria, é como se fosse um cano, onde o sangue, que no caso do cano seria a água, está passando por ali. Quando esse sangue tem muita gordura, essa gordura vai infiltrando na parede desse cano, que é a artéria, e vai formando um tobogãzinho, um quebra-molazinho na passagem daquele fluxo de sangue. E chega num determinado momento que aquela placa que está se formando, que é o quebra-mola que eu estou fazendo a analogia, chega um ponto que ele vai crescendo, 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 e aí a pontinha dele se rompe e acaba havendo uma coagulação naquele lugar. E isso entope. Aí não passa sangue pra região que está além daquela região que foi obstruída. E aí isso vai levar a prejuízos sérios, que seria o infarto e o derrame, o AVC, né? E a correlação entre o colesterol alto e a diabetes, e o diabetes? Essas doenças, elas estão muito interligadas, que é o que a gente chama de síndrome plurimetabólica, né? Que é o diabetes, aumento de colesterol e triglicérides, aumento de pressão. Todas essas doenças têm como resultado final, que é o que a gente tenta evitar, os problemas cardiovasculares. E a má alimentação, muitas vezes, que levaria ao colesterol, também leva à glicemia alta, que é o açúcar alto no sangue, que é o diabetes. Então elas estão muito associadas, muito interligadas, o que piora a situação. Porque o paciente que tem diabetes, os níveis de colesterol que a gente exige são muito mais baixos. Então a exigência desses pacientes é muito maior. Qual seria a frequência pra você estar ali controlando o colesterol? De quanto em quanto tempo você tem que ir ao médico? Será que o meu colesterol tá bacana ou não tá? Qual seria essa frequência pra gente? E a partir de qual idade começar a observar, doutor? O ideal é a partir dos 40, 45 anos, desde que você não tenha nenhum fator de risco. Falta muito pra si, Carol. Calma. Ah, graças a Deus. Fiquei feliz agora, hein? Boa, Carol. E quais seriam os fatores de risco? Sedentarismo, obesidade, história familiar positiva, ou seja, tem um parente, a mãe, o pai, o irmão que tem colesterol alto. E a má alimentação. E a gente sempre tem que fazer, um paciente que não tem nada, não tem história familiar, e que vai fazer de rotina, a gente sugere que seja feito uma vez por ano, pelo menos. Do contrário, pode abreviar esse tempo aí. Sim. Agora, nesses fatores aí de causa, doutora Cristiane, e o tabagismo? Aí o tabagismo piora a situação toda. E a gente tem que falar, porque ainda alguns dos nossos telespectadores que estão assistindo, ou que vão assistir essa matéria, posteriormente, ainda insistem no tabagismo, insistem em defumar. Não pode, né, doutora Cristiane? Porque a gente brinca que a gente está tratando o paciente, está dando medicação para o diabetes, medicação para o colesterol, e o paciente continua fumando. De todos, o pior é o tabagismo. O paciente tem que insistir em parar isso. Esse é o veneno, né? Esse é o direto específico. É o que arranca a tampinha da placa, é o tabagismo, aí fecha. Uau. Misericórdia. E quais seriam os efeitos colaterais de algumas das medicações aí para essa questão do colesterol alto? O mais comum que a gente vê é a mialgia. O que é isso? É uma dor muscular. Então, a gente faz um acompanhamento de níveis no sangue para a gente ver se está tendo uma quebra muscular maior pelo uso dessas medicações. Mas é raro de acontecer. Pelo número de pacientes que usa, uns 20% mais ou menos é que vão ter as manifestações. E hoje em dia a gente tem aquelas medicações que impedem que isso aconteça também. Tem umas mais modernas, mais caras, que esse tipo de efeito colateral acontece com menor frequência. Também pode ter o risco de lesão no fígado. A gente tem que acompanhar também, quando está usando a medicação a gente tem que acompanhar, mas também é bem raro de acontecer. É uma medicação bastante segura para ser usada. Então, os estudos mostram que o custo-benefício vale a pena. E o que são e como funcionam as estatinas aí nesse processo cuidador aí, doutora? As estatinas são a principal ferramenta que a gente tem para combater o colesterol. Se o paciente tem alguma contraindicação ao uso de estatina, a gente fica... É difícil demais de controlar esse paciente, os níveis de colesterol desse paciente. Então, as estatinas, as mais novas, são as medicações que mostraram a redução da mortalidade a longo prazo desses pacientes, independente do quanto que elas abaixam o nível de colesterol. E menos invasivas, colocando aí a pergunta da Carol, menos, assim, prejudiciais? Sim, cada vez mais a indústria farmacêutica está evoluindo para ter menos efeitos colaterais e outras opções dentre as estatinas, algumas mais modernas ainda, que não vão dar os efeitos colaterais mais comuns. E você pode ligar aqui e falar ao vivo, 3253-3320. Está com dúvida aí sobre a questão de colesterol? 3253-3320. Aproveita que nós estamos aqui com a querida endocrinologista, a doutora Cristiane, para não tirar nossas dúvidas. Pergunta aqui. Chegou uma pergunta. Minha filha tem apenas 8 anos, é bem magra, mas deu colesterol alto. É, é um desafio. Tratar a criança é um desafio, porque tem o lanche da escola, que vai com gordura trans, mas, ah, biscoito recheado, e a criança insiste em usar aquele tipo de alimento, ou então a família não propõe essa mudança de hábito para a criança. É difícil você convencer uma criança, principalmente aos 8 anos, que ela já tem uma certa autonomia. É difícil convencê-la de fazer a mudança. Os colegas criticam se ela leva uma fruta para a escola. A lanchonete oferece as coisas piores que existem, apesar das escolas estarem melhorando nesse aspecto. E atividade física. Os meninos estão cada vez mais diante de tela. Então, é tela de computador, é tablet. iPod, não pode. Isso. Então, a gente institui que, assim, no máximo, duas horas de tela por dia, no máximo, para poder gastar energia, melhorar a massa muscular, melhorar a metabolização. Porque quanto mais músculo uma criança, uma pessoa tem, mais ela vai metabolizar gordura, mais vai metabolizar açúcar, diminuindo o risco de problema de colesterol e glicose no futuro. Doutora Cristiane, você falou sobre a alimentação das crianças e elas ficam muito aí nessas questões das bolachas recheadas, dos biscoitos, né? Como mineiramente nós falamos. O que são aí e qual o prejuízo dessas gorduras saturadas? As gorduras saturadas são a principal fonte de colesterol do organismo. Então, são elas que vão fazer com que os níveis de colesterol ruim subam. Então, a gente tem que determinar uma dieta balanceada para que sempre acaba que um pouco de gordura vai ter naquele alimento, mas se tiver muita fibra, você consegue retardar o tempo de absorção, você consegue melhorar o tempo com que isso cai no sangue. Então, por isso que tem que comer fruta, tem que comer uma alimentação equilibrada e evitar esse tipo de alimento rico em gordura trans e gordura saturada para evitar que aumentem os níveis no sangue. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto